Fazer um olho pensando que tá fazendo um olho. Pera aí. Vamos colocar esse olho aqui. Galera, eu sei que isso daqui é um desenho. Antes que a galera diga, ah, mas tu tá dizendo pra gente tatuar foto e tu tá dando de exemplo um desenho. Gente, eu sei, eu quis pegar um desenho de propósito, por quê? Foto de olho geralmente tem mais detalhe até do que isso, tá? Só que essa tá bem nítida e tá com sombras boas pra vocês entenderem como é que funciona essa função das sombras. Ah, por que é um erro eu fazer um olho pensando que eu tô fazendo um olho? Não é o correto, tá? Gente, deixa eu explicar. O que acontece? Nesse erro aqui, tá a resposta pra pergunta que eu mais recebo por direct, por e-mail, por tudo que é lado, tá? Que é, eu preciso desenhar, preciso saber desenhar pra tatuar? E a resposta pra mim, dentro do realismo, é Não, você não precisa saber desenhar para tatuar. É claro que tem estilos de tatuagem que vão exigir lá que você saiba desenhar, sabe? Enfim, mas Não, não precisa saber dentro de um realismo, dentro dessa parte toda, não precisa saber desenhar para tatuar. E eu vou explicar agora, só pra quem não tá conseguindo ler, tá galera? Cara, é fazer, o erro é fazer um olho pensando que está fazendo um olho. Eu vou dar o spoiler pra vocês. Enxergar o olho como um conjunto de manchas, tá? Mas aí você pensa, Renata, eu sempre Eu sempre pensei que um olho era um olho, e eu ia, eu achei que eu precisava, eu tô confundindo a cabeça de quem nunca desenhou na vida. Eu não sei desenhar, quem nunca desenhou tá pensando, e se eu não sei desenhar um olho desses, como é que eu vou tatuar um olho desses em alguém, tá? O que acontece? Vamos desmistificar isso. A gente não tem que enxergar isso como um olho. A gente não pode fazer um olho, ou um olho, eu tô usando um exemplo como um olho, mas a gente não pode fazer um olho, um nariz, uma boca, nada, pensando que está fazendo aquela coisa necessariamente quando se trata de realismo, tá? Isso de realismo de forma geral, não só no preto e cinza, mas, como a gente tá falando de preto e cinza, vamos tocar nessa ferida aí. Então, o que que acontece? Quando a gente vai fazer alguma coisa dentro do realismo preto e cinza, a gente tem que se basear nas sombras, nas manchas que uma foto tem, e não no que a gente acha que é, porque a gente pensa, pô, é um olho, eu não sei desenhar isso, não vou conseguir tatuar. Vai sim, desde que você siga as manchas, e não o que você acha que tá vendo. Mas como é que eu faço isso dentro da minha cabeça? Como é que eu digo pra minha cabeça que eu tenho que seguir as manchas, e não que eu tenho que seguir o que eu acho que eu tô vendo? E aí vamos pro segredo do negócio. Gente, eu sei, tá confuso, mas eu vou explicar pra vocês. Por que que eu coloquei a mesma imagem, é a mesma imagem de antes, tá? Só que eu coloquei a imagem de cabeça pra baixo. Quando a gente pega uma imagem e coloca de cabeça pra baixo, o nosso cérebro, ele deixa de ver aquela coisa como a gente acha que ela é. Então, a gente tava olhando e achando que era um olho. E era um olho, tá? Mas, no momento em que a gente vira de cabeça pra baixo, o nosso cérebro entende as partes que compõem aquilo. E não só aquilo como um todo. Porque quando você estava olhando, você estava vendo um olho e uma sobrancelha. E agora vocês conseguem ver as partes de cada coisa. Então, ali, ó, vamos de baixo pra cima. Tem a sobrancelha, né? Que tá de cabeça pra baixo. Dá pra entender que é a sobrancelha. Vocês estão vendo que tem uma bolinha ali, do lado mais de cá? Nessa altura aqui, mais ou menos? Tem uma bolinha, tá? Aquela bolinha, por que que eu marquei ela? É essa parte aqui da sobrancelha. É onde bate mais luz. Então, ela tá mais clara. Na volta dessa bolinha, já tá um pouquinho mais escuro, né? Mas, milimetricamente, mais escuro. Aí tem a bolinha, tem a parte ali do lado, que já tá um pouquinho mais escura, e vai indo mais pro meio do olho, né? Pra essa parte aqui. Já é um pouquinho mais escuro. A parte que tá em cima da pálpebra, né? Quando eu falar assim, vocês imaginem, ó, essa parte de cima da pálpebra ali, só que de cabeça pra baixo, ó. Já é bem mais escura. Então, o que que acontece? Quando a gente vê a imagem assim, e com essas partes circuladas, você consegue enxergar que tem um filhete ali em cima daquela linha da pálpebra do meio, que é bem mais escuro. E aí, quando a gente volta pra imagem original, você consegue identificar aquela mancha. Vocês viram aquela bolinha aqui, aquela parte que eu circulei que era mais clara? Vocês não conseguem agora, quando a gente volta pra imagem normal do olho, identificar que essa parte é mais clara? Que ela é mais clarinha? Então, quando a gente olha no todo assim, a gente não consegue achar. Mas quando a gente olha de cabeça pra baixo, e passa a circular essas manchas, a gente começa a entender tudo como manchas. Então, vocês conseguem ver, tipo, o olho, né? Olhando pra um olho normal. Vocês nunca, quem nunca pensou em desenho na vida, vocês nunca imaginaram que a parte toda de dentro do olho, tirando a parte da córnea, a parte colorida, que ela é toda branca, 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 realmente branca, purinho assim, branquinho, tipo essa folha aqui, era essa a ideia, né? Que era tudo branco. E aí, quando a gente vira a imagem de cabeça pra baixo, vamos lá pra dentro do olho, tá? Tem a córnea, ignorem a córnea, ignorem a parte redonda. A parte que seria completamente branca. Vocês conseguem perceber agora que essa parte, ela não é completamente branca? Ela tem, do lado da córnea, um bloquinho branco, do outro lado da córnea, um bloquinho branco, mas o resto já é uma sombrinha, muito de leve. Então, tipo, já quebra na cabeça que, tipo, agora quando a gente volta lá na primeira imagem, olha lá, vocês conseguem perceber que a parte de dentro do olho que vocês imaginavam que era toda branca, não é branca. A definição de córnea é que a córnea é branca, mas a córnea pode ser amarela, ela pode ser bege, ela pode ser de N cores. Ela pode ser manchada, ela pode ter um derrame, tá toda vermelha, ela pode ser de N cores. E, na verdade, a cor, ela muda de acordo com o ambiente, ela muda de acordo com a posição. Então, cada vez que você quiser entender melhor uma referência, você vira ela de cabeça pra baixo e sai circulando as manchas. E, já pra dar uma prévia pra quem nunca tatuou na vida, é mais ou menos assim que a gente começa o processo pra tatuar, por exemplo, esse olho. Então, quando eu vou tatuar esse olho, o que que eu faço? Eu tiro um decalque dele. O que que é o decalque? Decalque é a marcação, né, a forma como a gente traça e marca ele pra passar pra um papel daqueles, papel pictográfico, papel de matriz de tirar. Quando a gente tirava, quando era pequeno, tirava as matrizes no colégio pra papel mimeográfico, né, mimeógrafo, passava a matriz no mimeógrafo, aquele papel roxinho, sabe? Então, a gente bota, por exemplo, essa foto desse olho em cima daquele papel, tira as marcações por cima e aí cola na pele. E as marcações, elas não são exatamente essas, mas são bem próximas disso. Então, a partir dessas marcações, a gente conseguiria, basicamente, com algumas a mais, né? Por exemplo, a sobrancelha ali, eu não marquei. Mas, a partir dessas marcações, você consegue saber, quando for tatuar, em que, dentro de qual espaço, você tem que colocar aquele determinado tom de sombra. Então, ali na bolinha lá de baixo, nessa altura assim, né, mais ou menos da referência, tipo, peguem a foto e o meu vídeo aqui. Tem a bolinha ali, né? Tem a sobrancelha, o cantinho da sobrancelha, e em cima tem a bolinha que tá circulada. Aquilo ali, a gente não pintaria de nada. O espaço que tá na volta, que tá arredondado lá no canto e reto no meio, aquele espaço ali na volta da bolinha, ele seria um cinza bem clarinho. O espaço que tá do lado seria um cinza um pouquinho mais escuro que aquele ali, mas muito clarinho ainda. Aquela linguiça que tá em cima dessas duas metades, já seria bem mais escura. dentro da parte do olho não é tudo branco. Olha tudo que a gente já aprendeu de olho, de preto e cinza. Olha que doideira, né, meu? Tipo, é muito doido quando a gente entende quando dá esse estalo na cabeça. Agora, vamos lá pra cima da imagem, pra cima mesmo, tá? Tá de cabeça pra baixo. Então, seria a parte de baixo do olho, mas que tá em cima da imagem porque tá de cabeça pra baixo. Lá em cima da imagem é como se... É a sombra da pálpebra. Então, tem uma parte mais comprida que tá nesse canto aqui, né? Mais ou menos. Que é bem clara. E aí, conforme vai vindo pra esse canto, vai escurecendo. E é uma coisa que é assim. Quando eu olho lá na foto original, eu quase nem percebo essa diferença. Olha lá. Lá embaixo do olho, quase não dá pra perceber. Mas quando você vira de cabeça pra baixo e separa... Gente, isso é muito doido. O quanto mostra pra gente, sabe, que tem diferença. Então, perceber isso é a primeira coisa que a gente precisa pra ter noção de realismo colorido, de realismo preto e cinza e começar a entender. Então, nunca você... O aprendizado desse erro é você nunca vai fazer um olho pensando que tá fazendo um olho. Você vai fazer um olho ou um nariz ou uma boca ou um rosto inteiro pensando nas manchas que ele tem. Então, cada vez que você olhar uma foto agora, imprimam fotos. Isso é um exercício. Imprimam fotos, bota de cabeça pra baixo porque ajuda a quebrar vocês conseguirem ter essa visão diferenciada, tá? E comecem a separar as manchas das fotos. Isso é um mega exercício pra quem nunca tatuou na vida. É um mega exercício. E já vai adiantar muito o aprendizado de vocês dentro da tatuagem, tá? Então, a partir de hoje, a sua missão deixa de ser fazer um olho e passa a ser vou reproduzir os tons que eu vejo na foto de referência. E aí o que eu vejo na foto? E aí o que eu vejo na foto? o que eu vejo na foto?